Aê, saveiro implicante, bum, bum, é só gravando os comédia, pega a visão DJ Pablo MZ Saveiro implicante, saveiro implicante, rajada de grave e a pressão a todo instante Saveiro implicante, saveiro implicante, rajada de grave e a pressão a todo instante Saveiro implicante, coisa fora do normal, saveiro implicante, vai fazer tu passar mal Um grave que espanca, concorre, se enlouquece, saveiro implicante, quando toca estremece Saveiro implicante, quando toca estremece Ninguém segura nóis, ninguém segura nóis Saveiro implicante, qualidade na voz, ninguém segura nóis, ninguém segura nóis Saveiro implicante, qualidade na voz, DJ Pablo MZ No trés de pesadão, faz a ver o inscrito que acaba fazendo o vacilão Thank you, thank you, thank you, thank you Thank you, thank you, thank you Saveiro implicante, saveiro implicante, rajada de grave e a pressão a todo instante Saveiro implicante, saveiro implicante, rajada de grave e a pressão a todo instante Ponte se qualidade, coisa fora do normal, saveiro implicante, vai fazer tu passar mal Um grave que espanca, concorre, se enlouquece, saveiro implicante, quando toca estremece Saveiro implicante, quando toca estremece Ninguém segura nóis, ninguém segura nóis, potência no grave, qualidade na voz Ninguém segura nóis, ninguém segura nóis, potência no grave, qualidade na voz DJ Pablo MZ, no trés de pesadão, faz a ver o inscrito que acaba fazendo o vacilão Thank you, thank you, thank you, thank you Thank you